Por meio de denúncia, uma dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas em Itapema. De acordo com as informações, uma casa no bairro Morretes era utilizada como ponto de venda de entorpecentes. Dois homens foram abordados em uma rua próxima à casa e com eles foi encontrado duas quantidades de substâncias semelhantes à maconha e mais de mil reais em dinheiro. Em um terreno próximo, a polícia localizou dois sacos com quase 100 gramas de substâncias semelhantes de cocaína. Os suspeitos confessaram que jogaram no terreno antes de serem parados pela guarnição. Com o apoio do canil de Balneário Camboriú, foi feita uma vistoria na residência onde foi encontrado mais maconha. Diante dos fatos, ambos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de polícia civil.